Oi, amas loucas, que eu dei de jeito normal, isso aqui é de paraqueles nas crepas do alucro tempero da sua vida. E gente, antes de começar o vídeo, vocês já sabem, né, que eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho, como que eu trabalho pela internet, vocês me perguntam muito. Então, gente, sim, eu trabalho pela internet diretamente da minha casa, sem sair dela, e ganho dinheiro de verdade. Vou deixar aqui, ó, na tela, alguns dos meus resultados. Trabalho com a Hotmart, eu faço um marketing digital. E eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição, se você também tá interessado em aprender, trabalhar em casa, tá precisando de uma renda extra, ou tá desempregado, ou simplesmente quer ajudar em alguma coisa. Enfim, acessa o primeiro link da descrição. Lembrando que você só acessa esse link se você realmente estiver interessado em saber sobre o marketing digital, e também se você for maior de 15 anos. Porque, gente, não adianta ter 11, 12, 13 anos que não vai conseguir trabalhar, tá certo? Porque a gente precisa de uma credibilidade com os pais, de maturidade, enfim. Então, é isso. Vamos deixar de enrolação embora pro vídeo. Galera, como vocês viram no título, o vídeo de hoje, eu vou fazer uma comparação maravilhosa do A10S com o A30. Vocês me perguntam muito se eu troquei o A30 pelo A10S. Por que que eu tô com o A10S e não com o A30? Gente, o A30 é meu, o A10S é da minha mãe. Pra quem não viu o vídeo, eu comprei um celular pra ela, gravei comprando. Eu vou deixar aqui nos cards, tá certo? Clique aqui nesse cardzinho pra você assistir. E se você tava aqui literalmente de paraquedas, aproveita pra se inscrever no canal, ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades, e deixa muito like nesse vídeo, porque esse like que me ajuda, me incentiva, é de graça e nem caiu o dedo. Então, galera, eu tô esquecendo em todo vídeo de pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram, que é esse que tá na tela. Gente, lá eu sou muito presente com vocês nos stories, consigo interagir bem mais. Então, se você quer entrar em contato comigo, quer falar comigo assim, diretamente lá pelo directo do Instagram, que eu respondo todo mundo. Tá certo? Então, me segue lá. Mas vamos deixar de enrolação e bora começar o vídeo. Gente, eu vou começar falando do design dos aparelhos, que foi uma coisa que me surpreendeu bastante com esse lançamento da Samsung. O design do A10. Gente, ó como que ele é lindo. Eu simplesmente amei o design dele. Aparentemente é muito parecido com o A30, mas agora eu vou mostrar o design do A30, que vocês olhando assim, é muito parecido mesmo com o A10S. E agora a gente vai fazer a comparação, né, gente? Os dois. Ó, o azul é o A10 e o branco é o A10, o A30. A frente, os dois, tem a telinha infinita. E vamos lá, gente, pras observações aqui do design desse aparelho. A gente já pode observar as câmeras. Ó a diferença das câmeras. Lá dentro mesmo, do angulozinho, dá pra ver uma leve diferença. E também, tipo, o formato daqui da câmera, ó, eu vejo que esse é mais quadrado e esse aqui é mais redondinho. Então é um primeiro ponto. O flash também, ele tem uma diferença, tá? Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver. A biometria, gente, a biometria, ela muda sim. A do A10, ela é bem redondinha, tipo, a biometria, ela é deitada. E a do A30, ela é em pé, a biometria. Outra coisa, gente, que eu notei muito, é que no A10, ele tem um material aqui de fundo normal. Eu não sei dizer que material é esse, mas acho que é plástico mesmo. Um material plástico normal. E o A30, ele também é plástico, mas é um material prêmio que imita o vidro. Então, tipo, ele dá esse efeito, assim, meio que holográfico, sabe? Então, tipo, tem essa diferença. Aqui na frente, gente, é praticamente igual. As telas, elas, as duas são infinitas, né? Tem essa câmera aqui, bem discreta. Nenhum dos dois tem flash na frontal, apenas na traseira. Aqui embaixo, gente, também tem uma diferençazinha, mas é muito pouca na saída dos áudios. A gente tem uma leve diferença. E também na questão dos botões. O A30, todos os botões são desse lado. E o A10 tem botão desse lado e desse lado também. Então, é basicamente essa a diferença de design. Outra coisa que eu queria deixar claro pra vocês é que o A10S, ele possui 6.2 de polegada. E o A30, gente, ele possui 6.4. Então, tipo, duas, duas, três, um. É muito pouca diferença, gente. Se vocês forem parar pra ver, ó, tipo, realmente o A30, ele é maior. Olha, o A30, ele é maior, mas é muita, muito pouca diferença. Outro ponto que eu queria falar pra vocês é da memória. A memória interna do A10S é 32 GB. E a memória interna do A30 é 64 GB. A memória RAM do A10S é 2 GB. E a memória RAM do A30 é 4 GB. Então, é basicamente essa a diferença de memória. Que, tipo, é diferente, gente. Convenhamos, é bastante diferente. E agora a gente vai falar das câmeras. Temos aqui, gente, 6 câmeras pra gente falar, né? Porque cada celular tem 3 câmeras. Vamos começar com as câmeras aqui do A10. Então, a câmera do A10 é... São uma câmera dupla, traseira, e uma frontal. A frontal do A10, gente, ela possui 8 megapixels. Então, tipo, já evoluiu bastante, tá? Quem sabe detalhes do A10 normal sabem que evoluiu, né? Mas depois eu vou fazer um vídeo comparando. Então, ó, vou gravar aqui com a câmera frontal. Estou gravando aqui com a câmera frontal do... Deixa eu limpar a câmera. Estou gravando aqui com a câmera frontal do A10S. Essa é a qualidade, gente. Ó, eu tô com iluminação artificial, tá? Certo? Porque eu ponho o braço assim, é coisa. Mas tô com iluminação. E essa é a qualidade. A câmera frontal do A30, ela possui 16 megapixels. E eu vou gravar pra vocês também. Essa daqui é a qualidade da câmera frontal do A30. Ó, vou andar pra ir da luz, tirando da luz. Então, gente, essa é a qualidade. Daí fica a comparação com vocês. Vocês dizem aí qual que é melhor, qual que é pior. Essas duas são boas, enfim. As câmeras traseiras do A10S. Gente, uma câmera traseira, ela é de 2 megapixels. E a outra é de 13 megapixels. Sinceramente, não sei pra que que serve essa câmera de proximidade. De front-up, sei lá. E agora eu vou mostrar pra vocês essa câmera traseira. Gente, aqui na câmera tem essas duas opçõezinhas. Essa aqui dá tipo um zoom. E essa daqui, que distancia mais. Primeiro a gente vai gravar nessa. Depois a gente vai gravar nessa. Então, gente, essa é a qualidade da câmera traseira do A10S. Agora a gente vai mudar pra outra câmera. Gente, agora a gente vai mudar pra essa câmera aqui, ó. Que é aquela que dá um zoom. Galera, eu não sei pra onde eu olho. Galera, essa é a qualidade da outra câmera do A10S. Então aí fica a critério de vocês. O que vocês acharam, qual que é melhor. Agora, eu vou falar um pouco das duas câmeras traseiras do A30. Gente, uma câmera do A30, ela tem 5 megapixels. E a outra câmera do A30, ela tem 16 megapixels. E vai ser o mesmo processo que eu fiz com o A10. Vou gravar cada uma. Aqui no A30, também tem aquilo que eu mostrei pra vocês no A10, olha. Uma camerazinha, ela distancia. E a outra, ela dá um zoom. Então, tipo assim, a câmera principal é essa. Então, a gente vai gravar primeiro nessa e depois a gente troca pra essa. Galera, essa é a qualidade da primeira câmera do A30. No caso, a câmera de 16 megapixels. Agora a gente vai trocar pra de 5. Gente, a câmera de 5 megapixels, ela tem aquele efeito GoPro. Tu mostra o mundo. E vocês ignoram a bagunça do meu quarto. Mas é essa outra câmera do A30. Sinceramente, eu gosto muito dessa câmera, é... Dessa câmera tipo estilo GoPro. Porque, tipo assim, gente. Por mais que a qualidade seja mais baixa, mas ainda é boa, sabe? Duração da bateria dos celulares. A gente sabe que a duração da bateria, da bateria, vai de pessoa pra pessoa. Tem gente que utiliza mais o celular, tem gente que utiliza menos. Assim, gente. Eu utilizo muito porque vocês sabem que eu trabalho com rede social. Então, eu amo o meu dia inteiro no celular. Desde quando eu acordo 6 horas da manhã, até quando eu vou dormir meia-noite. E assim, o meu celular, ele dura o dia inteiro. Eu só carrego ele à noite. Então, uma vez por noite. Já o celular da minha mãe, faz pouco tempo que ela comprou. Mas ele também dura o dia inteiro. E às vezes ela vai dormir com carga ainda. Então, é o seguinte. É basicamente a mesma duração. Possa ser que seja diferente pelo fato de... Eu uso o dia inteiro. Já ela trabalha o dia inteiro. Então, tipo, ela não fica o dia inteiro no celular. Então, tipo assim, fica aí a critério de vocês. O que vocês acham? Agora a gente vai falar dos carregadores. O carregador do A10S, ele é o carregador tradicional. Ele não é o turbo, ó. Ele é o normal. E o USB, é o USB normal também. Já o carregador do A30, ele é o turbo, tá certo? Ele carrega mais rápido. E o carregador é o USB tipo C. Eu aprendi. O que é o carregador USB tipo C? É um carregador que não importa a entrada. Tipo, ele vai entrar tanto assim quanto ao contrário. Outro ponto que eu queria falar pra vocês é que no A30 tem TV digital. E no A10S não tem TV digital. E por fim, gente. Eu queria falar um pouco do valor. Eu paguei no A10S mil reais e eu paguei no A30 mil e oitenta e nove. Mas assim, na época que eu comprei o A30, foi há cinco meses atrás. Então ele tava de mil e oitenta e nove. Hoje em dia ele já deve estar de mil e quinhentos. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa muito like nesse vídeo. Eu não vou enrolar muito na introdução. Beijo e tchau, tchau. Até os próximos vídeos.